Bem, agora que o braço já está travado, o prato já não está mais presente, vamos pegar o equipamento. Ele vai ser posto de ponta cabeça, em uma toalha bem macia. Agora você vai proceder com a remoção da tampa inferior. Bem, logo após você tirar os parafusos, vamos proceder com a abertura da parte interna. Agora, se o braço do tocadisco está caindo fora durante o posicionamento da função manual, o problema é que, dá uma olhadinha aqui, aqui você tem um disco que posiciona este braço aqui, este daqui, este braço é o braço do automático. Você vai fazer o que? Você vai simplesmente pegar e girar aqui em cima. Você vai girar até encontrar a posição. Lembra-se que eu disse que era um serviço chato de fazer? Você vai ter que ir posicionando e testando até achar o melhor ponto de descida do braço. Você vai regular, você vai posicionar a tampa, não precisa de parafusar. E você vai virar de novo o equipamento. Abre a tampa acrílica, coloque o prato, coloque o tapete, plugue e trocar discos na tomada. Agora, lógico, você vai ter que fazer o teste com o disco, né? Então, vamos colocar o disco. Coloque o disco, distraga o braço. E é só ligar o toca-disco na posição automática. Veja primeiro se ele não vai fazer o procedimento totalmente automático primeiro, porque às vezes você tira o mecanismo de posição, né? Agora é só dar o start. Essa é a partezinha mais chata. Pronto, olha. Agora você vai ver que ele caiu fora. Viu? O braço caiu fora. Então, você vai voltar lá naquela operação de novo e vai fazer. Vamos fazer junto nesse. Desliga. Trava. Pode arrancar o disco. Arranca o tapete. Arranca o prato. E vamos lá de novo. Tudo travado, tudo travado. E vamos lá. É só mexer aqui, ó. Pronto, mexe um pouquinho. Vamos voltar de novo. O procedimento. Você vai fazer isso até achar a posição certa, hein? É bom você marcar também a posição, se anti-horário ou horário, que você virou o pino de regulagem. Vamos lá. Start. Opa, você viu, ó. Caiu mais fora ainda. Então, não está bom. Então, como você pode ter visto, eu direi a regulagem para o lado contrário. Agora nós vamos girar para o outro lado. Traga o braço. E pode virar o tocadisco de novo. Remova a tampa. Então, você lembra que daquela hora nós viramos no sentido horário. Vamos virar no sentido anti-horário. Ó. Sentido anti-horário. Vamos colocar a tampa de novo. Vai montar novamente. O prato. O tapete. O disco. Destrava o braço. Automático. E start de novo. Agora você viu, ó. Já caiu na posição certa. Prontinho. Já está regulado. O automático do braço. Agora, você só também tem que fazer a conferência para ver se ele está desarmando também automaticamente. Coloque o braço no final do disco. E simplesmente veja se ele faz a operação inversa. Pronto. Já está regulado o seu tocadiscos. Já está regulado o seu tocadiscos.